Reciclar para preservar. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia traz experiências que transformam o lixo em peças que simulam o corpo humano. Tem também projetos que mostram com nitidez insetos que só podem ser vistos com aparelhos. Confira na reportagem de Carolina Monteiro e Gilson Machado. Brincadeira que vira conhecimento. Com insetos de pelúcia e cola colorida, um Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia traz para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia insetos que são encontrados na água e que só podem ser vistos com a ajuda de aparelhos. É o caso da libélula no início da vida. A gente está aqui estimulando então o conhecimento dessa ciência que a gente desenvolve lá e complementando então o conhecimento dessas crianças para a preservação desse ambiente. Esse ambiente sem esses insetos vai ocorrer um desequilíbrio e o que a gente está tentando mostrar é que cada um tem um papel de manutenção nesses ecossistemas aquáticos. Normalmente não é nem todo lugar que a gente vê eles, são diferentes e a gente não está acostumado, então são coisas diferentes que interagem com a gente, curiosidades novas. É sempre legal estar aprendendo sobre o planeta de onde a gente vive. Já no espaço reservado às escolas, um pedaço de colchão que é transformado em pele. O que iria para o lixo pode ainda construir um barquinho movido à vela. Eles saem da teoria e agora eles partem para a prática, eles conseguem visualizar aquilo que às vezes nós só ouvimos falar. Talvez o incentivo de um cartaz falando recicle o lixo não é tão útil quanto olha o que é que você pode fazer com isso que você iria jogar fora. A importância de preservar e reciclar também está presente nas grandes empresas. A usina hidrelétrica de Itaipu produz não só energia limpa, mas também conta com projetos socioambientais. Entre eles, o Coleta Solidária, que usa um carrinho elétrico. O projeto Coleta Solidária, ele visa capacitar o catador para que ele possa prestar esse serviço à sociedade e através disso também se tornar um empreendedor da questão da reciclagem. Então a gente tem o carrinho elétrico aqui exposto, que representa esse esforço da Itaipu em colaborar com essa política pública e com o Movimento Nacional dos Catadores. A gente aprende muito com isso, a gente tem o que tocar, o que ver, então eu acho bem interessante.